J. Cutler Um dos maiores fisiculturistas da atualidade, vencedor do Mr. Olympia por 4 vezes, um cara de coragem, determinação e foco. Que mesmo permanecendo na sombra das asas do Rony Coleman, não desistiu e continuou trilhando sua história. Não sabe como foi? Presta atenção que eu vou te contar. Tudo começou na fazenda de Sterling, subúrduo de Walsh de Caltrans, estado de Massachusetts, Estados Unidos da América. J. era o mais novo entre os irmãos, 3 homens e 3 mulheres, e tinha um dia agitado em atividade física mais elevada do que a maioria dos garotos da sua idade, pois acabava passando muito tempo cuidando da fazenda e dos animais da sua família. No colegial, tinha uma vida popular repleta de festas, amigos e diversão, como a maioria da sua idade. Com o tempo estudou em muitas escolas, devido a movimentação dos negócios da sua família, mas nada que pudesse realmente atrapalhar seu desenvolvimento acadêmico e físico. Tanto que ao terminar o ensino médio e ter entrado para o curso de justiça criminal, apenas com 18 anos passou a treinar sério e realmente a pensar na carreira de fisiculturista. Logo logo, seu treino e seu desenvolvimento os levaram às competições, e o que consagrou ainda mais seu desejo pela competição foi ter vencido o torneio de Team National Religion. O tempo foi passando e J. conheceu Bruce Vertenia, um homem de negócios e um fisiculturista local que daria todo o apoio para ele, e o ajudaria a construir um ótimo físico a nível profissional. Ainda nesse novo time formado estava Chris Assetto, seu nutricionista. O resultado de tudo isso veio em 1996, quando Jay Cutler é bombardeado de contratos e ofertas. Dentre tantos convites, Jay assina com Joy Webber. Os anos de 97, 98 e 99 foram seguidos de pequenas conquistas, mas nada que desanimasse nesse período aconteceu com o consagramento do seu casamento com Karen depois de 7 anos juntos. O ano de 2000 foi responsável por dar uma alavancada na sua trajetória, vencendo o torneio de Night of Champions. Nesse ano, Jay tentou o Mr. Olympia, ficando em oitavo lugar. Ainda nesse mesmo ano de 2000, Jay iniciou uma parceria com o ISS Research, diante de uma proposta de passar o ano todo apenas treinando, sem qualquer outro compromisso. Tudo em função da preparação para o ano de 2001. Como resultado, tivemos o segundo lugar contra o Ronny Coleman, onde por um longo período esse foi seu karma, mas mais precisamente até o ano de 2005. Nesse período, Jay conquistou vários títulos, passou até por um ano que foi apelidado de o ano de Cutler, onde a promessa era grande e que realmente o Mr. Olympia finalmente viria. Como sabemos, não foi o que aconteceu, mas no ano de 2006 se mostrando bastante confiável, Jay disse, Esse ano, vou marcar meu nome na história. E assim o fez, conquistando o título de primeiro lugar do Mr. Olympia de 2006. Depois, em 2007, caindo alguns degraus em 2008 e retornando em 2009 e 2010 como primeiro lugar. Jay hoje vive em Las Vegas, tem uma rede de suplementação e marcas de roupa. Mesmo já com uma certa idade, não pense em se aposentar. E se você acha que um cara que tem essa trajetória de vida não consegue, não é capaz de chegar ao Mr. Olympia novamente, eu não duvido, eu penso diferente. Se você quer, você pode. Foi isso que a gente viu aqui. Agradeço a todos que assistiram ao vídeo até aqui. Não esqueça de deixar um like se você gostou, compartilhe nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.